De Marlon Brando a James Dean, Cary Grant a James Stewart, desde o princípio Hollywood sempre foi uma fábrica de galãs. Quando tentamos pensar no primeiro deles, talvez Valentino seja o que nos vem à cabeça. Mas, muito antes do italiano, houve um sex symbol do cinema que arrebatou corações e foi curiosamente esquecido com o tempo. Sishu Hayakawa. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Nascido Kintaro Hayakawa no Japão, em 10 de junho de 1886, Sishu veio de uma família abastada que queria que ele fosse da marinha. Quando ainda era jovem, porém, durante um desafio de mergulho, ele acabou estourando o tímpano e não passou no teste para o serviço, o que abalou sua relação com o pai tradicional. Aos 18, ele até tentou suicídio e talvez por isso foi mandado para os Estados Unidos para estudar. Lá, ele se envolveu com um teatro japonês local e conheceu a atriz Tissuro Aoki e os dois se casaram em maio de 1914. Nesse período, Sishu e Tissuro atuaram juntos em uma peça que fez enorme sucesso e chamou a atenção do importante produtor, Thomas Ainz, que decidiu fazer um filme da peça com o mesmo elenco. Lançado em outubro de 1914, The Typhoon virou um grande sucesso. Sishu logo emendou dois filmes naquele mesmo ano, um deles co-estrelado por sua esposa. O casal faria mais de 20 filmes juntos, entre as décadas de 1910 e 20. E Tissuro se tornaria a primeira asiática a protagonizar filmes em Hollywood e a receber altos cachês. Já Sishu, no final de 1914, fechou um contrato com o estúdio. E já no ano seguinte, se tornou uma das estrelas mais bem pagas de seu tempo. Com um salário de 5 mil por semana, o que hoje seria o equivalente a quase 12 mil dólares por semana. Mas Sishu se tornou mesmo um ícone com The Typhoon no final de 1915, um drama bastante controverso, dirigido por Cecil B. DeMell. Nele, Sishu é um rico comerciante que empresta dinheiro para uma socialite e pede dela em troca serviços sexuais. Quando isso lhe é negado, seu personagem ataca a mulher, leva um tiro e depois é quase linchado em público. Se hoje isso seria impensável, na época fez de Sishu um símbolo sexual. Como relações interraciais eram proibidas no país, o assédio e a agressão fizeram do tabu um fetiche. Como Sishu era bonito, elegante e tinha um porte atlético, ganhou quase da noite para o dia uma legião de fãs. A maioria, mulheres brancas estadunidenses. Jornais da época dizem que elas lhe perseguiam e até jogavam seus casacos na frente dele, para que Sishu não pisasse em poças d'água. O detalhe é que galãs com apelo sexual visível, como Douglas Fairbanks e Valentino, só surgiram quase 10 anos depois, fazendo de Hayakawa o primeiro galã oficial de Hollywood. Em 1917, ele construiu uma mansão em estilo de castelo, tinha um carro banhado a ouro e ao lado de Aok, foram um dos casais mais icônicos e amados do momento. E suas festas no castelo ficaram famosas no cenário. No auge, Sishu chegou a receber 200 mil por filme e 2 milhões de dólares por ano. Aquilo, porém, não lhe deu papéis melhores e ele continuou fazendo vilões ou homens estereotipados e perigosos, como um gangster chinês e até um médico indiano. E Sishu tinha consciência e se incomodava com isso. Um ano após o lançamento de The Teach, ele chegou a dizer em uma revista que seus personagens não são fiéis à nossa natureza japonesa. Eles são falsos e dão às pessoas uma ideia errada de nós. Assim, em 1918, ele abriu o próprio estúdio, a Hayworth Pictures Corporation, pelo qual fez mais de 20 filmes, onde tentava trazer mais diversidade e tramas melhores sobre sua cultura. Mas impedido pela censura, Sishu nunca podia terminar com a atriz principal, geralmente Meryn Sice, uma mulher branca, escolhida a dedo por ele. Os dois, provavelmente, interpretaram os primeiros dramas interraciais do cinema hollywoodiano. Mas em The Dragon Painter, Sishu atuou ao lado de Aoki, num drama romântico asiático, onde os dois pelo menos terminaram juntos. E o filme foi um sucesso de crítica e público, em 1919. Na década de 1920, a carreira de Sishu começou a vacilar. Se durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam abertos à cultura japonesa, uma vez que o Japão foi um de seus aliados, com o fim da guerra, o discurso nacionalista do país cresceu. E um sentimento anti-asiático foi sendo inserido. E a indústria passou a ver Sishu como não comercializável. Do outro lado do globo, o próprio Japão achava, com razão, que os filmes do ator ajudavam a propagar uma imagem negativa de seu povo. Sishu chegou a recusar o papel de O Sheik, feito inicialmente para ele, e que acabou lançando Valentino ao estrelato. Na época, o nome de Sishu rivalizava com o de Chaplin, mas por volta de 1922, ele se viu obrigado a se afastar do cenário. Ele atuou pela Broadway e apareceu em alguns filmes, mas seguiu sua carreira pela Europa e Rússia, sendo aclamado e bem recebido, e se tornando o primeiro ator não branco a atingir sucesso internacional. No finalzinho da década, porém, Sishu se envolveu numa polêmica, quando a atriz Ruth Nobel surgiu grávida dele. Jornais trataram de vender o ator como uma figura fria, que abandonou o filho, em especial depois de descobrirem que os dois tinham um caso antigo. Sishu pegou a custódia do filho, e a Ok desistiu da própria carreira para cuidar da criança no Japão. Os dois não tiveram filhos biológicos, e adotaram mais duas filhas depois. Em 1931, Sishu retornou a Hollywood, para seu primeiro filme sonoro, The Daughter of the Dragon, ao lado de outro ícone, Anna May Wong, mas o sotaque dele não foi bem aceito. Além disso, a prática racista de Yellow Face pintar atores como asiáticos já se instalava, bem como o branqueamento no cinema, ou seja, escalar atores brancos para papéis de personagens asiáticos, negros ou indígenas, prática esta por sinal que persiste até hoje em Hollywood. Assim, Sishu voltou a focar na Europa, aparecendo em filmes franceses e até alemães, por quem foi muito amado na época. Em 1937, porém, enquanto estava na França, o país foi invadido pela Alemanha, no início da Segunda Guerra, e ele ficou preso lá por 13 anos. Durante esse tempo, ele pintava aquarelas para sobreviver, e ajudava a resistência, e comunidades japonesas locais, como um nômade. Ele só foi resgatado em 1949, quando foi rastreado por Humphrey Bogart, que queria que o ator fizesse o filme Tokyo Joey, de sua produtora. Naquela época, a cultura asiática voltava a atrair os Estados Unidos, e Sishu conseguiu reerguer sua carreira, emendando filmes como Feras que Foram Homens e A Ponte do Rio Kwai em 57, pelo qual se tornou o primeiro asiático a ser indicado a um Oscar de melhor ator coadjuvante. Depois desse auge, Sishu foi aos poucos se aposentando. Seus papéis continuavam a parecer vilanescos, e em 1949 ele já havia desabafado. Minha única ambição é interpretar um herói. Em 1960, com Do Inferno para a Eternidade, ele tirou sua mulher da aposentadoria. Foi o único filme falado de Tissuro Aoki, e ela morreu no ano seguinte, aos 69 anos. Já Sishu fez participações especiais na TV, e apareceu até numa animação da Disney de 1960, A Cidade dos Robinsons. Sua última ponta foi no Stop Motion no Mundo Encantado dos Sonhos, de 1966. Ele faleceu em Tóquio, aos 87 anos, em novembro de 1973. Passados mais de 100 anos do surgimento do ator, Hollywood continua esquiva à ideia de galãs ou protagonistas asiáticos. Pelo contrário, conforme o Japão foi se erguendo como uma potência econômica, como observa a estudiosa Emisuyoshi, Os homens asiáticos foram estereotipados na cultura pop, como pouco masculinos ou pouco atraentes. Isto é, não sendo material de protagonismo. E para Elizabeth Ullanova, em seu ensaio de 2017, foi o próprio impacto de Sishu Hayakawa nos primórdios do cinema, que fez com que Hollywood quisesse criar os seus galãs padrões, enquanto foi apagando o japonês da história, a ponto de hoje, ele quase não ser lembrado. No auge de sua fama, quando Sishu ainda era jovem, o fotógrafo Miyataki Toyo escreveu Nunca haverá uma estrela como Sishu. E quem diria que, infelizmente, ele estava certo. Oi, este é o Sócio Crônica e nós temos um recado importante para dar. A partir de agora, você pode se tornar o nosso patrocinador, através do Apoia-se. O que é o Apoia-se? É uma plataforma de financiamento coletivo. E através dela, você pode ajudar a manter o Sócio Crônica com o valor mensal de sua escolha. Dependendo do valor escolhido, você obtém recompensas como crédito nos vídeos, acesso antecipado ao vídeo da semana e até acesso a um grupo fechado com apoiadores. O Sócio Crônica é produzido somente por duas pessoas, o escritor Phil Emanuel e o cantor e compositor Ravenc. Com seu suporte, todo o valor será revestido para o crescimento do canal, ajudando a levar nosso trabalho a outros serviços e plataformas. Vale dizer que o Sócio Crônica é um projeto que busca destrinchar um pouco a cultura pop e resgatar ícones marginalizados, sejam eles negros, LGBTQIA+, e femininos, uma vez que a história tende a excluí-los ou esquecê-los. Toda ajuda, lembrando, é voluntária e desde já o nosso mais sincero muito obrigado.